Já dominou, agora vai embora, olha aí, eu até ficaria surpreso se ele não deixasse a sua marca nesse jogo, eu me lembro bem, eu não faço, não, mas não faz falta isso, um, dois, três, quatro, liderou lá, agora é só tomar a bola dele aí, é, foi bem, a diferença de apenas um gol, não tem como segurar o gol do Malagrade, é um por exemplo, quatro, bem-vindos de volta a este canal pessoal, é, sai a hora de se divertir com este jogo Nemo Rafael, agora estou jogando PES 2011, PPSC Pepe com Brasileirão e Europeus, também podemos encontrar Boca Juniors, River Plate e Independiente neste jogo Memorafil, podemos ouvir a narração brasileira de Silvio Luiz Duarte a partida, este é o jogo Memorafil que temos que jogar, Olha ela linda para o pagode, Chutou, Está perfeito, Crespo, Valerão aí, Já dominou, agora vai embora, Olha aí, Eu até ficaria surpreso, Se ele não deixasse a sua marca neste jogo, Eu me lembro bem, Eu gostei da última vez, Ele não marcou o gol, Às vezes, Vem se balançar o outro lado, Não há outro jeito agora, Tem de buscar ataque de qualquer jeito, Até sem jeito, Esse é um gol para todo o estádio aplaudir, Os adversários também, Que jogada espetacular, Viu a jogada? Ele ficou com ela, Cuidado, não deixe a cozinha muito vazia, Uma punta do dedo, Manda para o escanteio, Sobrança feita especificamente no primeiro pau, É meu amigo, O raio cai sim, Duas vezes no mesmo lugar, Olha ele aí, Um gol no outro jogo, E outro gol longe, A torcida estava indo embora, Satisfeita com o placar, Mas esse 1 a 0, Resolveu tudo, Eu, Minha mãe, O goleiro, Toda a torcida, Todo mundo esperava uma bomba, Aí vem o cara e bata para o cobertura, O que mais é que bater palma, Ninguém desceu, Essa é uma boa jogada para o atletar pela ponta, Mandou por cobertura, Olha o perigo, Bonito, Porto de Penácio, Toma, Mas não faz falta isso, Um, Três, Três, Quatro, Cinco partidas, E em cada uma delas, A marca do Ops Game, Olha só, O que eles conseguiram, Um empate, Não é qualquer um, Que faz isso, E todo mundo, Tende aplaudir uma jogada, Como essa, É no corte, Tende aplaudir uma jogada, 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 Não tem como segurar isso, Balagrado. É um por outro, quatro gols do Cingarão. Não há outro jeito agora. Tem de buscar ataque de qualquer jeito, até sem jeito. Quando ele resolve jogar a bola e fazer o que fez, quantos fazem e todos devem aplaudir. Que gol maravilhoso. Quem faz dois a zero logo no começo do segundo tempo, não pode jogar direitinho o récord. Ele interceptou a bola. Está parando. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha aí, eu até ficaria surpreso se ele não deixasse a sua marca nesse gol. Se inscreva no canal. Na hora do vamos ver, ele vai lá e resolve. Vocês podem ter tempo pra isso. O capitão não é só pra tirar a moedinha pra cima não. Pra escolher lado de campo. Faz isso aí, ó. Esse é o capitão que eu quero. Esse é o líder que o time precisa. A luz de arranca. Desse forte. Ó, bonicão, o gente vai caprichar de um pouquinho mais nessa, né? Bizarre. Liderou lá. Agora é só tomar a voa dele aí. É, foi nele. A diferença de apenas um gol. Mais um tempo que está faltando, forte, mais um tempo que o tempo vai papar. Que beleza de finalização. Quando bate na trave fica ainda mais bonito. Coitado do goleiro. Isso não parece que eu sou um animado. Meia dúzia de hoje num jogo só eu não acredito.